Hoje eu pensei em você, hoje eu queria te ver, queria te dizer nessa reação Tudo que está em meu coração, isso é saudades de você, saudades de te ver, se quiseres faço tudo por dizer Me deixa te falar, mais uma vez te explicar, o meu maior desejo é ensinar Enquanto eu escrevo essa canção, reflito sobre a nossa situação Eu queria junto trabalhar, mas a distância insiste acompanhar Isso é saudades de você, saudades de te ver, se quiseres faço tudo por você Me deixa te falar, mais uma vez te explicar, o meu maior desejo é ensinar E tudo que eu passei nesse sertão, o sol se abraça com educação Eu sei que a minha vida é ensinar, por isso que eu amei me vacinar Isso é saudades de você, saudades de te ver, se quiseres faço tudo por você Me deixa te falar, mais uma vez te explicar, o meu maior desejo é ensinar Saudades de você, saudades de te ver, se quiseres faço tudo por você Me deixa te falar, mais uma vez te explicar, o meu maior desejo é ensinar